Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula será sobre balanceamento químico, hoje pelo método das tentativas. Mas todo mundo se pergunta, o que é balancear uma equação química? Balancear uma equação química é igualar a quantidade de átomos dos elementos que formam as substâncias reagentes e substâncias produtos. Mas por que balancear uma equação química? Por que? Em uma reação química os elementos não são destruídos, nem são formados, são apenas reorganizados. Então quando falamos lá daquela lei de Lavoisier que a massa do reagente é igual à massa do produto, então a quantidade de átomos que eu tenho no reagente será reorganizada e formará o produto. Não vou destruir nem criar nenhum novo átomo. Então quando eu represento essa reação na forma de uma equação química, a quantidade de átomos que tem no reagente de um determinado elemento tem que ser igual à quantidade de átomos do produto nessa reação química. Olha aqui, na decomposição da água oxigenada. Se nós analisarmos essa representação que está aqui, nós temos dois hidrogênios nos reagentes e dois hidrogênios no produto. Beleza. Agora, dois oxigênios no reagente e três oxigênios no produto. Surge um átomo de oxigênio aí do nada? Então isso não pode acontecer. Para que isso não fique representado de forma errada, nós utilizamos quem? Os coeficientes, também chamado de coeficientes tequiométricos, que são esses números que vêm na frente da fórmula da substância, que multiplica todos os índices de atomicidade. O que é índice de atomicidade? Esse númerozinho aqui, que fica pequenininho do lado do elemento, que indica quantos elementos são usados para formar essa molécula. Esse coeficiente multiplica. Olha aqui que beleza. Duas vezes dois, quatro hidrogênios. Duas vezes dois, quatro hidrogênios. Quatro hidrogênios no reagente. Quatro hidrogênios no produto. O oxigênio. Duas vezes dois, quatro oxigênios nos reagentes. Duas vezes um, dois. Mais dois oxigênios. Quatro oxigênios no produto. Equação está balanceada. A representação da equação química está correta. Isso é de extrema importância dentro do cálculo tequiométrico. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais um balanceamento aí. Temos aí a combustão do propano. Para começar esse método da tentativa, pelo método da tentativa, sempre iremos fazer o que? Começar pelo elemento que menos aparece nessa equação. Por exemplo, o oxigênio aparece uma vez no reagente, aqui e aqui no produto. Opa, não, não vamos começar por ele não. Olha o carbono. Uma vez no reagente, uma vez no produto. É esse aí. Ou o hidrogênio. Uma vez no reagente, uma vez no produto. No reagente, temos três carbonos. No produto, apenas um. Então, o que iremos fazer? Vamos multiplicar esse carbono por três. Adicionamos o coeficiente, três vezes um, três carbonos. Três carbonos no reagente. tá? Oito hidrogênios nos reagentes. E no produto? Dois hidrogênios. Que número que eu multiplico dois para encontrar oito hidrogênios? Quatro. Duas vezes quatro, oito. Oito hidrogênios no produto. Oito hidrogênios no reagente. Carbono, hidrogênio está certo. O oxigênio que repetia mais de uma vez, agora ficou por último e fica fácil acertar seu coeficiente. Duas vezes três, seis oxigênios. Quatro vezes um, quatro. Total de oxigênio no produto. Tá? Dez. Que número que eu multiplico aqui, o dois, que vai dar dez? Cinco. Então, duas vezes cinco, dez átomos de oxigênio no reagente e dez átomos de oxigênio no produto. Não adicionar nada na frente da molécula significa o quê? Que eu tenho uma molécula apenas. Fica subentendido que ali é o coeficiente um. Vamos mais uma aí. Olha lá. Nessa reação de neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio. Aperta o pause do vídeo um pouquinho e tenta fazer o balanceamento dela. Vamos lá. Aperta o pause. Aperta o pause. Apertou. Vamos voltar agora para fazer ela aí. Olha lá. Começar sempre pelo elemento que menos aparece. Se analisarmos a equação, oxigênio novamente aparece aqui, aqui, e aqui. Não vou começar por ele. Hidrogênio aparece aqui, aqui e aqui. Também não vou começar por ele. Potássio. Aqui e aqui. Beleza? Ele aparece em menor quantidade. Então vamos começar por ele. Dois potássio, um potássio. Vou multiplicar aí, ó. Dois. Pronto. Apareceu. Duas vezes um. Dois potássio. Dois potássio. Outro aqui, ó. Enxofre. Um enxofre. Um enxofre. Tá correto. Enxofre, potássio. Correto. Vamos ver o hidrogênio agora, que é o segundo que aparece em maior quantidade. Duas vezes um. Dois. Com dois. Quatro hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Dois. Vou multiplicar por dois. Duas vezes dois. Quatro hidrogênio no produto. Quatro hidrogênio no reagente. Se conferirmos aí, a quantidade de oxigênio agora está correta. Deixamos ele por último. Agora, balanceando todos os outros elementos, ele já saiu com os coeficientes corretos. Olha aqui, ó. Quatro oxigênio. Duas vezes um. Dois. Quatro com dois. Seis oxigênios no reagente. Quatro oxigênios. Duas vezes um. Dois. Seis oxigênio no produto. A quantidade de átomos de determinado elemento que eu tenho no reagente é a mesma quantidade de átomos que eu tenho no produto. Vamos mais uma aí. Mais uma. Mais uma. Para terminar. E ficar show de bola. Olha aí, ó. Temos aí outra reação de neutralização. Já estou contando um aqui, ó. Quero contar esse aqui não. Tira, tira. Olha lá. Vamos lá. Uma reação de neutralização do ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Aperta o pause e tenta resolver essa equação aí. Tenta fazer esse balanceamento. Vamos lá, vamos lá. Voltamos para resolver. Olha aí. Vamos lá, ó. Começar pelo elemento que menos aparece. Novamente o oxigênio. Na maioria das equações, ele que aparece em maior quantidade. Então deixamos ele sempre por último no método da tentativa. Na maioria das equações. Então ele aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. O hidrogênio. Aqui, aqui e aqui. Também não vou começar por ele. Agora, cálcio. Uma vez? Uma vez. Tenho três cálcios no produto. Preciso de três cálcios no reagente. Então o que eu faço lá, ó? Vou multiplicar esse cálcio por três. Três cálcios no reagente e três no produto. Outro elemento que aparece só uma vez, ó. Fósforo. Fósforo. Quantos fósforos eu tenho? Hidrogênio. Dois no produto e um no reagente. Multiplico por dois. Fósforo e cálcio estão corretos. Vamos para o hidrogênio. Duas vezes três? Seis hidrogênios. Olha o três. Multiplica o índice de atomicidade. Esse índice de atomicidade aqui, ó, ele multiplica tudo que está entre parênteses. Então eu tenho dois hidrogênios. Três vezes dois? Seis hidrogênios. Com mais seis? Doze hidrogênios no reagente. Quanto que eu preciso no produto? Doze. Que número que eu multiplico dois para dar doze? Seis. Duas vezes seis? Doze hidrogênios no reagente. No produto, quantidade de cálcio. Fósforo correto. E se você conferir aqui agora, a quantidade de oxigênio já está correta. Esse é o balanceamento por tentativas. Você pode aprender mais, tá? Saiba mais. Aqui, ó, no site do Noze, existe um aplicativo de balanceamento de equações químicas. O link está aí para vocês. Acesse. Tem um jogo muito interessante nesse aplicativo para você treinar seus conhecimentos e ampliar seus conhecimentos sobre balanceamento químico. Certinho? Pessoal, até a próxima. Continue aprendendo com a Senec. Tchau, tchau. Tchau, tchau.